Consola a dor Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consola a dor Mora em mim Sinto o vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não a parte Sua presença Seus frutos me fazem viver Consola a dor Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consola a dor Mora em mim Sinto o vazio Sinto o vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Das vezes Das vezes que errei Sem perceber Mas não a parte Sua presença Teus frutos me Teus frutos me Feliz intercessor O meu ajudador O meu ajudador O meu consolador O meu consolador O meu consolador Teus frutos me Das vezes que errei Sem perceber Mas não a parte Sua presença Teus frutos me Teus frutos me Fazem viver Teus frutos me Teus frutos me Teus frutos me Teus frutos me Fazem viver Consolador É comigo, Espírito Santo